O secretário de Cidades e Desenvolvimento Urbano do Maranhão, Márcio Gerri, durante a sua passagem na cidade de Codó, na última sexta-feira, dia 15, assinou a ordem de serviço para a reforma do prédio do Poder Legislativo. Muito feliz de estar aqui hoje, em nome do governador Flávio Dino, para assinar a ordem de serviço que permitirá a reforma da Câmara Municipal de Codó. Um investimento de meio milhão de reais, atendendo assim a um pleito, não apenas do nosso presidente Domingos Reis, o vereador Domingos Reis, mas também de todos os demais vereadores e da vereadora aqui da Câmara Municipal de Codó. Será ampliado o número de gabinetes e feitos reparos das salas, visando proporcionar um melhor ambiente para funcionários e visitantes. Estamos muito felizes por recebermos, na manhã deste dia, uma notícia tão boa, que é a assinatura da ordem de serviço para a construção e reforma de alguns gabinetes e também da nossa Câmara Municipal de Codó. Foi assinada a ordem de serviço, trazida pelo deputado federal Márcio Gerri, atualmente secretário da Cidade e do Governo do Estado do Maranhão. E não somente esse serviço aqui na Câmara, mas outros tantos serviços que estão sendo realizados em Codó, a exemplo de todo o Maranhão, pelo Governo do Estado. A reforma partiu de um pedido do presidente da Câmara, Domingos Reis, em ação conjunta com os demais vereadores da 19ª Legislatura Codóense. Queremos aqui agradecer ao deputado Márcio Gerri, que essa reforma vai ser de grande importância e quero aqui aproveitar e agradecer ao nosso presidente, Domingos Reis, que se não fosse nosso presidente, isso não ia acontecer, né? Então, obrigada a nosso presidente. Representando o prefeito de Codó, o secretário de Governo André Jansen parabenizou a ação do Governo Estadual no município. Sim, sim, importantíssimo. Estamos aqui representando o prefeito, recebendo essa belíssima notícia da reforma da Câmara. É um sonho, um desejo de acomodação dos vereadores, para que possam dar mais assistência à população codoense, né? Que é realmente a dona dessa casa. E é importante, recebemos aqui do nosso deputado federal outras importantes também, notícia boa, que é da reforma da passarela, que é um sonho também, né? Então, isso aqui, o governo está recebendo, de braços abertos, essa notícia boa. E, em especial, a Câmara Municipal dos nossos amigos vereadores, que está agora acomodada para receber a população codoense. E, em especial, a Câmara Municipal dos nossos amigos,